Vocês se recordam que na semana passada nós trouxemos aqui uma reportagem, o delegado falando de uma idosa que matou o próprio marido envenenado. Esse caso aconteceu no município de Selvíria, que fica aqui na região do Bolsão, próximo a Três Lagoas. Esta mulher, segundo o boletim de ocorrência, ela estava cansada de cuidar do marido, segundo consta no boletim. Ela teria ido até um estabelecimento comercial, comprado veneno de rato, deu para o marido, matou o marido envenenado, depois esquartejou o corpo dele, cortou o corpo dele em pedaços, colocou em sacos dentro de um freezer e depois colocou na mala e descartou as margens da BR-158 aqui em Três Lagoas. Para esse descarte, ela teria contado com a ajuda de duas pessoas, que segundo o boletim de ocorrência, segundo essa moradora, essa idosa, eles não sabiam o que tinha dentro desta mala. Pois bem, essa idosa está presa, ela passou por a audiência de custódia e pela primeira vez nós conversamos com o advogado de defesa desta idosa. O advogado de defesa da idosa, ele nos procurou para falar sobre essa situação, sobre esse crime que aconteceu. Vamos ouvir então agora o que o advogado de defesa tem a dizer a respeito deste crime. Nós conversamos hoje com a dona Aparecida e ela não cometeu esse fato conforme foi trazido até a mídia. Ela não cometeu isso pelo estado de saúde da vítima, mas sim pelas ameaças que ela vinha sofrendo e também por abuso sexual que ela sofria da vítima. A dona Aparecida, ela sofreu como milhares de mulheres sofrem e ela chegou a esse ponto porque não via mais nenhuma saída. Então foi a forma dela se livrar disso, de conseguir cessar essas ameaças. As ameaças vinham da vítima, dizia que se ela não tivesse relação sexual, ela iria ser morta ou ela ou alguém da família dela. E seria a própria vítima ou até mesmo alguém pago por ele. Então ela chegou a esse extremo porque ela não aguentava mais. Então não foi algo planejado, não foi algo pensado por ela. E sim, foi um momento que ela não suportou mais tanta ameaça e tanta agressão psicológica, física e sexual. Mas já teve boletim de ocorrência? Ela chegou a registrar boletim de ocorrência por ameaça contra ele? Infelizmente, como a maioria das mulheres, ela nunca fez isso. Ela temia pela vida dela. Não vai ter testemunha porque essas ameaças eram dentro da casa, eram no lar, só quando estavam os dois. E isso, infelizmente, é comum. Então a maioria das mulheres que são ameaçadas, que apanham, que sofrem essa pressão psicológica, é somente vítima e a pessoa está sendo ameaçada. Agora, segundo o delegado, em relato dela para a polícia, ela disse que estaria cansada de cuidar do idoso. Isso não procede? Não procede. Ela prestou um depoimento sem a presença de uma defesa técnica. Inclusive, nós já solicitamos ao delegado um novo depoimento. Infelizmente, nós não tivemos esse retorno ainda. Que ela irá, juntamente com sua defesa técnica, esclarecer tudo o que realmente aconteceu. Agora, quanto à morte, por que ela teria esquartejado ele, colocado na mala, teve ajuda de outras pessoas? Não foi um crime muito cruel e planejado para ela estar alegando agora que ela sofria ameaças? Planejado, não. Segundo ela, também não teve ajuda de ninguém. A questão do esquartejamento foi o único meio que ela teve para conseguir se desfazer do corpo. Ela fez o que fez e ficou arrependida. E ela não conseguiria sozinha levar esse corpo. Então, o meio que ela encontrou foi esse. E, repito, segundo as informações dela, não teve participação de mais ninguém. Mas o fato dela ter ido comprar veneno de rato, tudo isso não significa que ela já estava planejando ter ido até a cama, verificar se ele estava morto realmente ou não? Ela comprou o veneno no mesmo dia, entregou a ele e depois que ela já tinha entregado o veneno, ela foi constatar. E não conforme foi divulgado que a cada 10 minutos ela teria ido lá. Ela não fez isso. Ela deu sim o veneno e no final do dia ela constatou que ele estava morto. Há quanto tempo que eles estavam juntos? Há um ano e sete meses. E ela sofreu nesse período várias agressões? Segundo ela, no terceiro dia após o casamento, ela foi ameaçada e ele tentou agredi-la, só que não conseguiu. E ela nunca tentou separar, terminar o relacionamento? Ele não deixava. Segundo ela, me passou, quando ela falava de terminar o relacionamento, ele dizia que se ela terminasse, ele iria matar ela ou matar a filha dela. E assim, eu quero deixar bem claro, ela teve outros relacionamentos que ela terminou. E ela não teve histórico de agressão com ninguém. Então, se fosse só separar, ela teria feito isso. Só que ela sofria uma pressão psicológica e até mesmo física para não poder se separar da vítima. Ela tem registros policiais contra ela, passagem pela polícia ou não? Não. Ela tem 61 anos, nunca nem entrou numa delegacia. Ela é reprimária, tem excelentes antecedentes, residência fixa e nunca cometeu nenhum crime. E ele? Segundo estamos apurando, parece-me que ele tem uma ficha criminal. Mas não estou afirmando que a defesa está fazendo esse levantamento. Como que está a dona Aparecida? Ela está muito mal, está abalada psicologicamente. Acabamos de conversar com ela e ela só chorava. Ela está... é fato que realmente mexeu com a vida dela, só que palavras dela. É a única forma que ela conseguiu cessar tudo que ela vinha passando. Ela está no presídio de Três Lagoas? Isso, ela está no presídio feminino Três Lagoas, juntamente com outras internas. Já passou pela audiência de custódia? Já passou. Inclusive, deixar registrado que na audiência de custódia, nem eu, nem o doutor Geilson, ainda éramos advogados dela. E qual que vai ser a linha de defesa de vocês a partir de agora? De imediato, nós vamos requerer a revogação da prisão preventiva dela, ou até mesmo a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Já vamos pedir novas diligências para o delegado de polícia e acompanhar todo o desenrolar da ação penal. Diante desta repercussão, vocês estão confiantes que possa ser revertida a situação? Nós temos certeza que a dona Aparecida vai ser absolvida. Ela tem filhos? Tem.